Dentro de mim Tem um coração que bate feliz Cheio de alegria Pois o meu coração é a moradia Da Santa Avó Rosa E da Virgem Maria E este coração Que está dentro de mim Vivi assim cheio de gratidão Pela liberdade e a felicidade Da minha salvação O meu coração É de Jesus Deus Salvador Que sempre me envia No caminho da luz O meu coração É da Santa Avó Rosa Meu Consolador Que ao céu me dão luz Com seu grande amor Dentro de mim Tem um coração Que com todo prazer Está sempre a cantar Com o desejo De glorificar E o reino do céu Sempre, sempre Exaltar E este coração Que está dentro de mim Nasceu assim Nasceu assim Pra cantar E louvar Aqui nesta Santa Igreja E quando no céu Com Jesus Com Jesus Por morar O meu coração É de Jesus Meu Salvador Que sempre me envia Que sempre me envia No caminho da luz O meu coração É da Santa Avó Rosa É da Santa Avó Rosa O meu coração É da Santa Avó Rosa O meu coração É da Santa Avó Rosa É da Santa Avó Rosa O meu coração É da Santa Avó Rosa Dentro de mim Dentro de mim Tem um coração Cheio de vida E de esperança Que serve a Deus E a Jesus A Santa Avó Rosa A Santa Avó Rosa Com toda confiança E este coração E este coração Que está dentro de mim Serve assim Com celeste um sal O meu coração Sendo sempre fiel Para um dia no céu Ganhar um galardão O meu coração O meu coração É de Jesus É de Jesus Meu Salvador Meu Salvador Que sempre me envia No caminho da luz O meu coração É da Santa Avó Rosa É da Santa Avó Rosa É da Santa Avó Rosa Que o Consolador Que o Céu me conduz Amém.